Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar da CPI, da pirâmide financeira, que concluiu agora indiciando um monte de gente, inclusive os diretores da Binance. É, por algum motivo o pessoal lá não gostou da Binance, não? Falou que é uma empresa que não tem propósito negocial definido e não tem outra finalidade que a evasão ou cumprimento da lei e não sei o que lá? Bom, felizmente para o CZ, esse negócio de CPI, vocês sabem, é só marketing, é só piada. Do ponto de vista jurídico, nada disso daqui prospera. Mas o que deixou os deputados tão chateados lá do CZ? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por José Souza e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site visãolibertaria.com e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A Infomoney coloca aqui, a empresa de fachada, tática para lavar dinheiro. O que a CPI das Pirâmides concluiu sobre a Binance? Bom, a Binance ou Binance, pode falar dos dois jeitos, não tem dificuldade nenhuma. A Binance, para quem não sabe, é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Se você quer comprar criptomoedas, Bitcoin ou qualquer outra, você bota o seu dinheiro na Binance, você cria uma conta lá, bota o dinheiro seu lá e troca por criptomoedas e preferencialmente, lembra sempre o que eu falo, tira o dinheiro imediatamente. Não deixa o dinheiro na Binance. Por vários motivos. Primeiro, porque o governo pode congelar o dinheiro lá. Segundo, porque a Binance pode cair. Ela é a maior do mundo hoje, já passou por um monte de dificuldade, eu acho que é bem sólida a empresa, mas pode cair a qualquer momento. Não se deixa criptomoedas na corretora. Você troca, usa a corretora para trocar a criptomoedas e depois você bota na sua própria carteira. Se você tiver alguma dúvida, quiser usar Bitcoin, tiver na dúvida, vai no canal do Bitcoinheiros. Tem um monte de tutoriais lá, do pessoal explicando como fazer carteira. O pessoal lá é muito esperto, muito gente boa. E eles explicam esse tema de Bitcoin lá. Enfim, olha só o que eles concluíram aqui. O uso de empresas de fachada. Não, não usa empresa de fachada. É porque é uma empresa do exterior. Para tirar dinheiro aqui do Brasil para mandar para o exterior, ela usa empresas registradas no Banco Central. Tem que ser registrado no Banco Central. Que papo é esse de empresa de fachada, né? Dissimulação da origem do dinheiro dos investidores. É muito engraçada essa, porque a criptomoeda é criptomoeda. De fato, você realmente, a ideia é que você não tem esse controle estatal sobre a criptomoeda. Então o pessoal está querendo com isso daqui atacar as criptomoedas. Não a Binance propriamente dita, né? Omissão de informações e descumprimento de legislação brasileira. Eu não sei se o pessoal sabe, mas a criptomoeda serve exatamente para isso, né? O que é o pior dessa história aqui é que, de fato, a minha visão para longo prazo é que o governo vai acabar atacando todas as corretoras. Não vai existir corretora. Por quê? Porque a corretora sempre vai ser tratada como fora da lei. Por quê? Porque a criptomoeda é algo cujo objetivo é você ir contra o governo. É você não ter que obedecer todas as regras do governo. É para isso que a criptomoeda serve. É, chega a ser engraçado que eles falam aqui, ó, sem propósito negocial definido e com não outra finalidade que a evasão ou o cumprimento da lei. Eles estão descrevendo a criptomoeda. É isso aí, realmente. A criptomoeda serve para você não ter que se aderir a essas leis idiotas paridas por esse bando de burocratas sanguessugas lá do Congresso. A ideia é exatamente essa. É exatamente isso que é a criptomoeda, né? Mas o pior desse pessoal é isso. Eles vão atacar as corretoras. Por quê? Porque são burros. Porque a corretora é o ponto que o governo tem de controle sobre as criptomoedas. É pouco controle? É pouco controle. Não tem muito controle, não. Mas é o único ponto que o governo tem de controle sobre as criptomoedas são as corretoras. No momento que esse pessoal conseguir, que esse bando de parasita idiota conseguir acabar com todas as corretoras de criptomoedas, aí sim o Bitcoin vai estar muito mais livre. Porque você vai começar a fazer a troca de Bitcoin diretamente via peer-to-peer, né? Tem vários sistemas, como a BISC, por exemplo, que é um sistema peer-to-peer, que é onde eu compro a maior parte das vezes criptomoedas, compro e vendo e coisa e tal, que justamente ele não tem intermediário, não tem uma empresa. Você compra e vende das pessoas diretamente dentro da BISC. Existem também, né? É menos seguro, mas existem também grupos de WhatsApp aí, pessoas que fazem peer-to-peer. Você entra em contato com elas, você manda o dinheiro real e elas te mandam o Bitcoin ou a criptomoeda que você quiser. Então, as corretoras são um dos poucos pontos que ainda o governo tem algum controle. Quando conseguirem acabar com elas, como é o que eles estão querendo aqui? Eles estão brigando com as criptomoedas, achando que acabando com as corretoras, acabam com as criptomoedas. E não é isso, não é assim que funciona. Ao contrário, as criptomoedas funcionam perfeitamente bem sem as corretoras. Eu diria que funcionam até melhor sem as corretoras. O futuro é todo mundo fazer peer-to-peer para comprar a criptomoeda. Aqui, a maioria das empresas listadas tem aparência de empresas de fachada ou apresentam domicílio físico, mas com patrimônios diminutos, algumas da ordem de R$100. É ilegal isso? Não, não é ilegal. Está na lei, lá você pode fazer uma empresa com patrimônio que você quiser. Qual o problema que tem nisso daí? Essas empresas são todas registradas lá no Banco Central também para fazer a transferência. são só empresas para fazer a transferência porque os idiotas aqui do governo brasileiro botaram um monte de regras que você não pode mandar dinheiro para o exterior sem ter um motivo, sem ter uma empresa, sem ter não sei o que lá. Aí você cria empresa aqui para mandar o dinheiro para o exterior. É isso que eles fazem. Aí não, não pode, né? Aqui, eles falam que são CNPJs de empresas que a Binance criou para isso, mas não são. São empresas que já existem aqui no Brasil que mandam dinheiro para o exterior. São especialistas nisso daí, né? Aqui, ó, no relatório os deputados mencionaram que a Binance se vale de mecanismos usados por criminosos, como a utilização de uma conta única para receber dinheiro dos clientes e coisa e tal. Cara, tem um monte de gente que usa isso. Que negócio é esse, né? Quando você compra coisas por aí, tem um monte de empresa que aceita Pix, aceita numa conta única, faz pelo controle do Pix ali o que você recebeu. E coisa essa não, porque tem algum criminoso que fez isso, então agora ninguém mais pode fazer. Não tem nada de errado, não tem nada de ilegal em você receber dinheiro numa conta única, né? Enfim, os caras ficam chorando aqui esse negócio justamente porque não sabem. E ainda bota aqui, ó, segundo o relatório da comissão assinado pelo Ricardo Silva, a utilização desse modelo permite que a Exchange use o dinheiro de um usuário para pagar outro, infringindo a legislação local e aumentando o risco do negócio. Em prática, que esteve no coração da queda da Exchange FTX do ano passado. Cara, todas as corretoras funcionam do mesmo jeito. Você bota o dinheiro lá e elas fazem a troca. A FTX era um absurdo realmente, mas era um absurdo tão grande que quebrou como você viu. E quando ela quebrou, teve uma corrida contra a Binance, um monte de gente tirando dinheiro da Binance. E ela não quebrou, ela tá aí. Ou seja, é o que eu falo pra vocês, eu não dou garantia de nada, tá gente? Porque ela resistiu àquele, pode não resistir à próxima corrida. Mas ela é muito mais estável do que a FTX, você pode ter certeza. Na prática, comprovou isso porque o pessoal tentou tirar dinheiro e quem tentou tirar dinheiro conseguiu. Então, ela é sólida, né? Enfim, o pessoal tá aqui chorando muito porque é uma cambada de parasita inútil que não entende porcaria nenhuma da tecnologia querendo falar desse negócio. E o que eles não percebem é isso. É isso mesmo. É pra contornar a lei estatal. É pra isso que serve a criptomoeda. Não tem outra utilidade a criptomoeda. E essa utilidade é fundamental no mundo moderno. Todo mundo devia ter criptomoedas exatamente pra proteger seu patrimônio deste bando de ladrão, que é isso que é o governo brasileiro. É um bando de ladrão. Botaram na presidência da república a porcaria de um condenado por corrupção. Só tem ladrão no governo brasileiro. É lógico que o cidadão brasileiro tem que se proteger. É pra isso que servem as criptomoedas, particularmente o Bitcoin. Eu só uso o Bitcoin, não uso nenhuma outra criptomoeda. A minha visão é que Bitcoin é uma coisa, criptomoedas é outra coisa. Eu não confio em nenhuma. Por que isso? Porque como eu disse pra vocês, a criptomoeda, a única vantagem que ela tem é justamente dela ser impossível de ser alcançada pelo governo. Se você fizer tudo certinho, se você tiver a sua própria chave, tiver a sua própria carteira na sua máquina, com a sua chave privada, pode ser uma paper seed, pode ser uma metal seed, pode ser uma hardware wallet, pode ser o que você quiser. Tem que tomar cuidado, tudo isso tem que tomar cuidado, mas se você fizer certinho, o governo não consegue te tomar esse dinheiro. Ao contrário de qualquer outra alternativa. Ah, vou comprar imóveis. Comprar imóvel, o governo toma seu dinheiro. Ah, vou botar imóvel no nome de parente. O governo toma do mesmo jeito. Ah, vou deixar dinheiro no banco. O governo toma. Banco no exterior. É mais difícil, mas o governo pode tomar também. Então, no final das contas, a única forma de você se proteger é usando criptomoedas. Mas quando tem uma quadrilha de ladrões corruptos no poder, como é o caso do PT agora, todo brasileiro tem que se proteger dessa forma. Então, é essencial esse tipo de coisa de criptomoedas. A Binance diz que não mediu esforços para cobrar ativamente os trabalhos, para colaborar com os salários da CPI e que rechaça veementemente a tentativa de transformar exchanges em alvos de alegação de más práticas sem nenhuma comprovação. E é verdade, porque nada do que eles colocaram aqui é proibido pela lei, é problema pela lei. Eles disseram não que parece, parece isso, parece aquilo. Por quê? Por puro desconhecimento desses parasitas sanguessugas lá do Congresso. Enfim, eles colocam aqui que sim, que a SEC nos Estados Unidos está tentando, também está processando a Binance, e isso é verdade, mas no final das contas, isso só quer dizer que os parasitas burocráticos corruptos do governo americano também estão chateados com a Binance do mesmo jeito, como estão os daqui do Brasil. E vão estar todos os parasitas de governos do mundo inteiro contra isso, porque eles acham que o problema é exchange. Não, meu amigo, o problema não é exchange. O problema são vocês. Vocês é que estão sobrando nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.